Bom dia, amados ouvintes, que saudades de vocês. Uma sexta-feira maravilhosa, às 7h18, mas como sempre um pouco atrasado, porque a gente está aqui na reforma e a gente está com o pedreiro aqui, está com o pessoal aqui, está arrumando o Espaço Galáctica, está reformando também o estúdio da TV Galáctica, melhorando tudo para vocês mesmo. Mas eu chego aqui todo dia entre 6h15, 6h30, para estar iniciando esse dia maravilhoso hoje com a energia do povo cigano, com a energia dos actorianos, com a energia de Deus, com a energia do Pai, com a energia do Criador, pedindo muita paz a todos, pedindo muita alegria, porque nesse momento nós estamos todos juntos, acreditando num mundo melhor, um dia melhor do que o outro, porque devemos acreditar em que a vida, ela nos traz muita coisa. Vamos começar com aquela oração que Deus nos ensinou. Pai nosso, Venha a nós o vosso reino, seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeir, Pai, caímos em tentação, mas livrai-os de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ilumine esse dia, essa manhã que está se iniciando, com a energia de Santa Sara, com a energia do povo cigano, com a energia de Deus, que está a cada hora abrindo novas portas para vocês, abrindo os caminhos para vocês, abrindo a energia do Criador, porque nós estamos unidos nessa força maravilhosa que se chama amor. Esse amor que está dentro de cada um de vocês. Hoje estou aqui com um baralho que eu ganhei da Natália, de Portugal. Ela mandou para mim, obrigado Natália! Uma energia maravilhosa desse baralho, gosto muito dele. Estou com um baralho que eu ganhei da Suquita, que ela mora aqui em Bugaçu, no sítio dela. Ganhei dela, amiga minha, amiga da Karen. A Natália é aluna da Karen, aluna minha, a Suquita também, amiga da gente. Estou aqui com a Mesa Cósmica Cigana. A Mesa Cósmica Cigana, ela trabalha com a sua energia, alinhamento. Ela trabalha para quebrar a imagem de casa. Existe, por mais que a gente não queira aquela energia do voodoo, ela ajuda a tirar chips e implantes também. Ela é irmã da Mesa Multidimensional Cigana. Foi através da Mesa Cigana que eu canalizei essa mesa, que ela trabalha aqui desse lado com o relógio. Aqui desse lado, aqui o amarelinho que vocês estão vendo com a Astrologia Cigana. Ela trabalha com várias funções, que é a função que a gente vai trabalhar no trabalho, na espiritualidade, na família, na prosperidade, no guardião, que é seu, no relacionamento entre família, relacionamento entre amor, vidas passadas, amigos, magia, saúde e o meio, quem é você. Nesse relógio, a gente vê as frequências, a gente vê a cor da áurea da pessoa, a gente trabalha também com apometria nessa mesa, a gente trabalha, trabalhamos também com o toque, com a energia das mãos, com a mesa cósmica cigana, a gente trabalha com o gradeamento, quer dizer, o gradeamento com imagens, com grão, com erva, com a magia das ervas, com a magia dos grãos, com a magia dos cristais, com a magia dos orgonites, com a magia das velas também, tudo isso com a mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana também me ajuda, eu liguei várias mesas, porque eu fiz curso da Michelle Gil, curso da mesa Mércola Divina, fiz curso da Doriana Tamburini, todos os cursos dela, fiz o curso da Nanda Meirelles, da mesa pométrica, fiz o curso da Karen, da mesa dos actorianos, a mesa 1, mesa 2, então fiz o curso da mesa dos dragões, e gente, trabalho com várias energias nessa mesa, eu vou estar trazendo ela toda sexta-feira, atrás de mim aqui, vocês vão ver minha sala, aqui você é atendido dentro da pirâmide, onde é feito um alinhamento, atrás de mim, está lá em cima, eu estou no andar de baixo, no segundo andar está a mesa cósmica cigana, eu estou aqui com vocês, ela está gradeada lá em cima, é uma pirâmide também, tem o Nossa Senhora Aparecida atrás de mim, tem também a energia xamânica, tem a energia dos anjos, a energia de Santa Sara, os ciganos, tem a energia... Bom, os livros que estão atrás, eu peço para passar os conhecimentos para aqui, nesse canto de cá, peraí, nesse canto de cá, está a minha bola de cristal, que eu leio bola de cristal também, né, eu quis trazer a minha sala para vocês, porque esse projeto que vocês estão vendo atrás aí, gente, é projeto da Karen Rodrigues, os nossos móveis, que é a minha mesa, essa estante maravilhosa aí, é projeto da Karen Rodrigues e eu que faço, né? Está vendo a espada lá atrás? Sou professor de dança cigana também. E fora os certificados que depois eu mostro para vocês, eu estava contando ontem, 27 certificados, trabalhei aí, para quem não me conhece, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Então, a gente orienta você, que você está com dificuldade, e fala, não, mas eu quero saber como desenvolver minha espiritualidade, saber o que está acontecendo, você pode procurar o Dorin, tá? Estou aqui com o Orgonite, que a Karen fez para mim, esse da frente aqui é cobre, é uma estrela de cinco pontas de cobre, atrás eu tenho uma estrela de sete pontas também em cobre, e ele é feito com pó de ferro, cristais, né? E é minha proteção, é o meu medalhão, tudo é uma energia, né? E hoje eu decidi colocar o meu Panamá, branquinho, para me proteger também, proteger a minha cabeça, né? Um pouco da energia do Xamãs também, né? E a energia cigana que está em mim, meus brincos, minha energia de muita luz. Vamos começar lá, pessoal! Um abraço, Adriana Lipo, Maguié, Giovana, Morgana, Morgana, Su Suave, bom dia, pessoal! Vamos iniciar dando uma dica, olha só que interessante, gente! Eu vou pegar até o óculos, e eu acordo de manhã e começo a olhar o celular. Aí vem uma dica maravilhosa, que eu falei que vai ter dicas, né? Como controlar a ansiedade e cocriar? O resultado que você tem hoje são reflexos do seu estado vibratório. Isso quer dizer o quê? Todos os pensamentos emocionalizados são refletidos em seu corpo. Isso movimenta essa massa de energia e atras para si algo que também está na mesma vibração, na mesma sintonia. Se você quer atrair algo mais depressa, não é colocando ansiedade que isso vai acontecer. Imagine-se que você foi ao banco pedir para seu gerente um empréstimo, e ele aprovou seu pedido, mas disse que o dinheiro estará em sua conta em 48 horas. Ao sair do banco, você fica checando sua conta de 5 em 5 minutos. E não fará sequer o dinheiro cair. Antes, entenda, isso só vai te deixar cada vez mais tenso. As horas vão aparecer interminavelmente, e a partir do momento que ele concede o empréstimo, você vai para casa, e depois de 48 horas, você tem o total certeza que aquele dinheiro está lá na sua conta. Quando você confia e solta, você elimina a ansiedade, tomando essa atitude, você deixa... Então você aceita, solta, aceita, solta, né? Aí você, tomando essa atitude, você deixa as coisas andarem no fluxo que ela tem que andar. Você não fica ansioso ou ansiosa, e deixa sua mente num estado livre, num estado relaxado, como mencionado anteriormente. Não é possível criar nada quando a sua mente estiver embancada em preocupações e problemas. Apenas deixe as coisas acontecerem, faça a sua parte, confie e espere. Namastê. Isso eu vi num grupo hoje de manhã, e falei, eu vou passar para o pessoal, porque eu achei muito interessante, uma energia muito boa. Deixa eu dar uma olhada aqui, virar o notebook para mim, pessoal. Para mim ver as perguntas também. Adriana, bom dia, muita luz nesta sexta-feira. Optia, optia para você também. Salve, salve, Santa Sara. Salve, bom dia, bom dia, Magui. Dina Fernandes, bom dia. Saudações de Portugal, saudações de Portugal. Optia, bom dia, pessoal do Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Etienne, bom dia. Mil Sabras, bom dia. Deixa eu olhar no Instagram aqui também as perguntas, gente, que eu deixei aberto para o pessoal deixar as perguntas no Instagram. Quem deixou perguntas aqui no Instagram, vou estar respondendo também. Vamos abrindo, embaralhando o baralho cigano, que eu também trabalho com o baralho terapêutico, e trabalho com a cartomancia também, pessoal. Cartomancia, eu jogo com o baralho tradicional, aquele baralho que você joga a truco, aquele baralho que você joga a canastra. Trabalho com ele. E vou aprendendo, né? Cada dia eu estou aprendendo mais. Estou terminando agora um curso que eu fiz com o meu amigo, que fugiu da mente agora. Ai, meu Deus. Fugiu da mente agora. Curso xamânico. Eu já fiz outros cursos xamânicos, agora estou terminando mais um, que são 22 aulas, só faltam seis. Na próxima segunda, não essa, eu vou estar terminando. E estou com o Ed, né? Que é nosso amigo aí, brevemente vai estar dando cursos aí, novidades para vocês, aqui no Espaço Galáctica também. É meu professor de Goécia também, e professor também de Kabbalah. Então estou... assim bem atarefado. E estou também agora, aí preste a começar também, a voltar a melhorar um pouco mais o português, votar numa escola, procurar uma escola aí que, para mim voltar a melhorar o português, preparar, melhorar a ler. Tanto que a dica que o meu amigo lá de Pernambuco ontem deixou para mim, começar a assistir filmes, ou séries, ou qualquer coisa no YouTube, ou no Netflix, lendo legenda, escutando inglês, e eu estou fazendo já, viu? Vamos lá. Daniel Xavier, bom dia, bom dia meu amigão! Andréia, bom dia! Vamos lá, gente! Vamos iniciando agora aqui, iniciando essa energia maravilhosa de hoje. Ah, moleque! Vamos fazer uma geralzona para todo mundo aí. Vamos fazer uma geral agora, enquanto vocês vão colocando as perguntas aí no Instagram, no YouTube. Bom dia, pessoal do YouTube, do YouTube da TV Galáctica, do YouTube do Wagner Dorim, do Instagram do Wagner Dorim, do Facebook da TV Galáctica. A gente está aqui, gente, nessa emoção, nessa energia maravilhosa, trazendo para vocês muita alegria nessa manhã que se inicia, essa manhã maravilhosa. já dei café para a Karen logo cedo, viu, pessoal? Já cuidei da minha esposa maravilhosa, ela tem trabalhado muito com o curso da mesa arquituriana. Olha, gente, olha, eu ajudei a gravar, eu e o Rafael. Rafa, um abraço! Vini, um abraço! Nicole, um abraço! A equipe, né, gente? A equipe aqui do... da TV Galáctica. Isso é muito gostoso. Bom dia, pessoal do YouTube. Pode estar deixando as perguntas aqui. Rico, bom dia. Chilei, bom dia. Márcia Eliana, bom dia. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Belém do Pará. Bom dia, Recife. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Walter. Eu sei que você está assistindo aí. Bom dia, pessoal de São Paulo amado. Embu das Artes, bom dia. Itapcirica da Serra, bom dia. São Lourenço, Ubatuba, bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Mundo. Bom dia, Argentina. Vamos nos cuidar. Bom dia, Vilma Amazone. Bom dia, Doriana Tamburini. Bom dia, Michele. Bom dia, Ariel. Bom dia, Karen Rodrigues. Bom dia, maravilhoso. Juju lá em Minas Gerais. Bom dia, gente. Nesse dia maravilhoso. Essa equipe maravilhosa. Essa energia maravilhosa. Programas inéditos para você. Eu vou para o sítio no final de semana. Muita gravação para vocês. Vamos lá. Baralho Cigano. No seu trabalho. Esse ano, vamos a geralzona. Esse ano é o sol. O sol está brilhando para vocês. Lógico que pede para vocês também tomar cuidado. Muita cautela no trabalho. As coisas estão indo bem. Novos empregos. Mas, ao mesmo tempo, cuidado. Que o sol queima também. Então, pedem para você. Ah, eu vou passar um bloqueador, um bronzeador. Então, é a mesma coisa no trabalho. Vai com calma. Nada de chegar com ansiedade. Já, ó, eu estou com um projeto. Ah, eu quero fazer tal coisa. Faça as coisas com calma. Com amor naquilo que vocês gostam. Na espiritualidade, a cegonha, um renascimento. Vocês estão conhecendo novas energias, novas frequências, novas coisas estão acontecendo para vocês. E mostra também um renascimento. Um renascimento é que você pode estar entrando numa religião. Você pode estar entrando agora num mundo diferente. Mas, pede para vocês, quando entrarem em alguma religião, alguma coisa, entra de coração, gente. E acreditando em vocês. Porque vocês acreditando em vocês, vocês vão acreditar na onde vocês estão pisando. Sempre pedindo licença para o guardião da casa ou do lugar que vocês vão, na porta. Na família. A família deu a lua. A lua mostra também que a carta 32, 3, vocês têm uma família maravilhosa, muita sorte. 2, vocês sempre dão uma segunda chance na sua família. Mas o 3 e o 2, dá o 5. Vocês ficam muito em cima do muro, né? Com muitas dúvidas. Gente, para de dúvida. A família está aí para vocês ajudar. Vamos ajudar uns aos outros. É a união. Então, proteção, a coruja, a coruja mostra a sabedoria, a coruja mostra, duas corujas mostram a inteligência. O 1 mostra que você tem que pegar, simplesmente, e batalhar por aquela prosperidade, aquela energia que vocês acreditam. Antes, pense duas vezes. Não haja só com o coração, com a emoção e com a razão. Haja com os três juntos, analisando direitinho. Proteção. Gente, a proteção deu a energia, deu os ratos. Quer dizer, tem muitos de vocês sendo atacados, estão com a guarda baixa, estão com a energia baixa, não estão vibrando a vibração dessa energia que o planeta está agora. Então, muitos de vocês precisam estar procurando ajuda para se alinhar, para se limpar. No relacionamento, as montanhas. A montanha, para mim, ela significa que tem muita gente aí que está pedindo justiça no amor. Tem gente aí pedindo muita justiça no relacionamento. Relacionamento dentro de casa, de amigos, de filhos, de pais, de mães. Vamos lá. Agora, vamos lá na vidas passadas. As vidas passadas mostram que muitos de vocês não esquecem um amor passado, uma briga que se passou no passado, uma união que seja uma briga com a família, alguma chance que vocês deram para a pessoa e a pessoa não retribuiu. Então, tem muita coisa no karma de vocês aí. Não acredito também muito em karma, não, tá? É um modo de dizer. Mas tem muita coisa aí atrapalhando a energia de vocês, tá bom? Então, precisa também estar limpando o passado aí para esquecer do passado. Como que vocês vão conseguir um grande amor se vocês pensam que tudo vai dar errado? Lembrando só do passado. Não podemos ficar lembrando só do passado. Vamos viver o hoje. Nos amigos, vocês recebem várias mensagens, mas não acreditam. A espiritualidade de vocês mostram. Porque dá a carta 27. 27, 2, vocês dão muita chance. 7, a espiritualidade te avisa. 2 e 7, a espiritualidade de novo. Vocês não acreditam nos sinais que a vida te dá. Não é nem a espiritualidade. Às vezes você tropeça no lugar, a pedra está ali. Você tropeça 5 dias direto, em vez de tirar aquela pedra do seu caminho. Então, está na hora de vocês tirarem a pedra, né, pessoal? Acorda. Magia. Vamos ver o que está na magia. Ó, gente, a chave. A chave mostra que vocês... A magia está na mão de vocês. A procura de uma ajuda. A procura... O que eu estou atraindo? Foi o que a gente viu agora na ansiedade. O que a gente está atraindo? O que a gente está procurando na nossa vida? Né? Vamos mudar. Vocês têm a chave para mudar tudo isso, tá? Na saúde de vocês. Na saúde de vocês mostra muita ansiedade. Mostra, sim, que vocês não estão dormindo direito. Estão acordando mal. Mostra a máscara. O que acontece? Vocês estão ficando, às vezes, muito chateados pelas máscaras das pessoas que estão caindo. Muitas coisas, essa frequência que está vibrando agora, está caindo muito as máscaras das pessoas. Então, está mudando muita coisa aí, pessoal. Vamos lá. No meio. No meio, a criança. Um renascimento. Um. É que você é um guerreiro. Três. É que você é um consorte. E o quatro. Vocês têm muita prosperidade. Mas vocês têm que mudar isso. E agora, como que funciona a mesa? Eu estou fazendo essa mesa, gradeando para vocês, tá? Gradeando e fazendo, ao mesmo tempo, um barário terapêutico. Eu uso também as cartas como símbolo da radiestesia. Então, os ratos, eu não gostei dessa carta. Eu vou mudar a carta para a carta dos amigos. Então, agora, lá onde estava dando os guardiões, o protetor, eu coloquei o amigo. Eu não gostei da carta daqui da lua também, na família. Eu vou colocar a carta da mulher, que significa a paz. A carta também embaixo, ela é um mais, tá? Um mais, que traz para vocês a energia de ser primeiros, tá? O dois, que vocês precisam dar muita mais chance para vocês se melhorarem num relacionamento. E o nove, acreditar mais no que está dentro de vocês, né? Outra carta que eu não gostei foi da máscara também, né? Na saúde. Está na hora de ancorar, focar naquilo que vocês querem. É aproveitar o final de semana, que está chegando sábado e domingo, né? Sábado amanhã, eu vou estar lá no Espaço Devalaia. Eu e a Karen palestrando sobre quinta dimensão, pessoal. Estaremos lá, tá? E vocês estão todos convidados. Você está colocando no descritivo o endereço para vocês, tá bom? Então, vocês têm que começar a aproveitar amanhã para andar. Se tiver cachoeira perto, toma um banho de cachoeira. Começar a andar descalço num parque, isso é muito bom. Vamos lá. Eu achei uma outra coisinha aqui também. Eu achei muito interessante no grupo. Olha só, que interessante isso, gente. Cientista um revela. O DNA possui funções mediúnicas, telepatia, irradiação e contato intradimensional. Nosso DNA é um biocomputador, dizem os cientistas russos. Pesquisas científicas estão explicando os fenômenos, como Cradevidência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura e outros. Quando os cientistas começaram a desvendar o mundo de genética, compreenderam a utilização de 10% do nosso DNA. O restante 90% foi considerado o DNA lixo, ou seja, sem função alguma para o corpo humano. Porém, esse fato foi movido de questionamentos, pois alguns cientistas não acreditavam que o corpo físico traria algum elemento que não tivesse alguma utilidade. E foi assim que o biofísico russo e biólogo molecular Pijol Gajan, não sei ler o nome dele, tá? Depois eu passo para vocês aí. E seus colegas iniciaram a pesquisa com equipamentos de ponta para a finalidade de investigar os 90% do DNA não compreendidos. E os resultados apresentados são fantásticos. Atingidos os aspectos antes considerados esotéricos do nosso DNA, o que as pesquisas estão concluindo? 1%. O DNA tem capacidade telepática. A partir das últimas pesquisas científicas, concluíram que nosso DNA é receptor e transmissor de informações além do tempo e espaço. Segundo essa pesquisa, o nosso DNA gera padrões que atuam no vácuo, produzindo os chamados buracos de minhoca magnetizados. São buracos de minhocas micropicos, semelhantes aos buracos de minhoca parecidos no universo. Sabe que os buracos de minhoca são como pontes ou túneis de conexão entre a área totalmente diferente no universo, através das quais as informações são transmitidas por fora do espaço e tempo. Isso significa que o DNA atrai informações e as passam para as células e para as consciências, uma função que os cientistas estão considerando como a internet do corpo físico, porém muito mais avançado que a internet que entra em nossos computadores. Essa descoberta leva a crer que o DNA possui algo que podem chamar de telepatia inter-espacial e interdimensional. Em outras palavras, o DNA está aberto a comunicações e mostra-se suscetível a ela. Pesquisa relacionada à recepção e transmissão de informações através do DNA estão explicando os fenômenos como clarevidência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura. Reprogramação do DNA através da mente e das palavras. O grupo do cientista, que é o Gajajenvi, descobriu também que o DNA possui uma linguagem própria contendo uma espécie de síntese gramatical, semelhante à gramática da linguagem humana, levando-os ao concluir que o DNA influencia e influenciável por palavras emitidas pela mente e pela voz, confirmando a eficácia das términas de afirmação, hipnose ou auto-hipnose, ou de visualizações, ou que seja de decretos, orações. Por isso que vocês veem a mesa cósmica cigana com decreto, a mesa dos acturianos e todas as mesmas, a meditação, né? Então é muito importante o alinhamento do DNA. Esta foi uma descoberta impressionante, pois diz que nós adequamos as frequências da nossa linguagem, seja a linguagem da nossa fala, a linguagem da música, né? e verba das imagens gerada por nosso pensamento. O DNA reprogramará e aceitando uma nova ordem, uma nova regra, a partir da ideia que está sendo transmitida. O DNA, neste caso, recebe a informação das palavras e das imagens do pensamento e a transmite para todas as células moléculas do corpo que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA. Os cientistas russos estão sendo capazes de reprogramar o DNA em organismos vivos, usando as frequências ressonância de DNA corretas, estão obtendo resultados bastante positivos e especialmente na regeneração do DNA danificado. Olha só que maravilha, pessoal! utilizam para a luz lasers codificadas como as linguagens humanas para transmitir informações saudáveis ao DNA. E é essa técnica que está sendo aplicada em alguns hospitais universitários europeus com sucesso em vários tipos de câncer de pele ou câncer que é curado sem cicatrizes remanescentes. O DNA responde a interferências da luz. Eu vou deixar aqui, pessoal, para a gente continuar essa parte do DNA daqui a pouco, que eu achei muito interessante passar para vocês, porque para vocês imaginarem que eu nasci com a clarividência, eu nasci com a intuição, eu sou muito intuitivo, eu nasci com a intuição de escutar, nasci com a facilidade de fazer desdobramento, fazer projeção, de receber a canalização, porque eu não entendi o que era canalização, hoje eu entendo, porque eu recebi a canalização de madrugada sobre minhas mesas, sobre as pirâmides que você vê aí atrás, não foi ninguém que me ensinou, nada disso, foi tudo vindo para mim. De madrugada eu deixo um celular do lado e tudo que aparece para mim, eu vou falando no celular. Vamos lá, gente. As perguntas agora aqui, já gradiei aqui para vocês, e agora vamos às perguntas, senão o pessoal vai me matar. Nossa, ele está falando de DNA, está falando disso, está falando daquilo. Mas é importante vocês saberem que muitas vezes eu não preciso olhar o baralho. Por isso que eu falo para vocês, às vezes eu já respondo rápido. Vamos lá, as perguntas. Andréia, já foi? Alda, bom dia. Daniel Sabier, quero saber sobre o Jardel Rafael da Silva e eu, Daniel Nogueira. Júnior, ele gosta de mim, tem sentimentos por mim, tem possibilidade de ficarmos juntos. Vamos lá, Daniel. Três cartinhas para responder para você. Eu coloco na mesa cósmica cigana. Eu começo pelo lado do relacionamento, vou para o centro da mesa, vou indo. Três cartinhas. Vamos lá. Daniel, se você sente amor por ele, guerreie, lute pelo amor de quem você goste. Deu a carta 1, a carta do guerreiro, a carta de... Eu falo que é uma carta de proteção. E você é protegido por Arcanjo Miguel, São Jorge, Ogum e o Guardião também. Vamos ao meio. Aqui diz que você tem que devagar. Às vezes nós estamos na carência e vamos rápido demais. Mas não, vai devagar. Coloque como eu disse no seu DNA. Você vai alinhando e ao mesmo tempo na sua frequência, vai alinhando e colocando na sua mente. Eu vou ter um relacionamento maravilhoso, eu vou ter um companheiro maravilhoso, que assim você vai atrair ele. E ao mesmo tempo, se o universo ver que não é ele na sua vida, ele vai estar tirando para colocar a pessoa certa. A próxima carta, o chicote. O chicote mostra que você já apanhou bastante, já sofreu bastante. Mas mostra também para você não perder o foco. Não perde o foco. Se você gosta dele e sente que ele tem sentimento, é o que eu falo. Você tem que olhar dentro de você e ver o sentimento seu. O que o seu corpo está dizendo para você? Aquela pessoa gosta de mim? Eu vou sentir. Mas lógico, sempre com uma segunda opinião. Aqui mostra, recomendo as três cartas, que eu vou jogar mais uma em cima, que é você acreditando. Pois aqui deu a carta 44, que não tem no baralho comum cigano. São 36 cartas do baralho cigano. Como aqui é um tarô cigano também. Então mostra que você tem prosperidade com ele. Tem uma energia positiva, que é o 8. E mostra aqui que ele pode estar te ajudando em todas as funções da sua casa. Em toda a energia do trabalho, do amor, do financeiro e dos papéis. Olha que vem coisa boa aí. Daniel, um abraço para você, vovô. Eu sei que você é vovô agora. Muita luz para você. Vamos lá, a próxima pergunta aqui. Ah, deixou sua pergunta no Instagram? Já vou lá. Sou suave. Se quiser perguntar aqui também pode ser. Andréia, pode me falar sobre o trabalho, Dorinho? Eu estou em uma transição de carreira. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Vamos lá. 26 do 8. Você é uma... 25 do 8. Você é uma guerreira. Você é uma pessoa que gosta das coisas muito certo. Não perca o foco. Eu vejo muitas mudanças para você. Vejo que você está num caminho certo. Acredito em você. Esse ano é um ano seu. É um ano que não tem por que perder. As energias melhores vão abrir agora, a partir do mês 4, tá, gente? Muita energia vai abrir a partir do mês 4. Mas eu vou tirar as cartinhas. Mostra aqui o lírio, né? O lírio é uma carta que você tem sorte nas suas escolhas. Está fazendo bem. Essa transição está te ajudando bastante. O planeta tem deixado as pessoas com muitas dúvidas, muita energia assim. De preocupação, né? Mas mostra também a cobra. Deixe sua boca. Pare de falar seus problemas para os outros. Tá? Mostra também que pode ir devagar, pois ela se rasteja. Ela só mexe com você se você mexer com ela. Aceite as mudanças na sua vida. Por quê? A cobra troca de pele. Então ela tem que aceitar a sua anelva pele. A cobra também mostra que a mesma coisa que prejudicou no passado, que foi o veneno, hoje é o soro de cura para você. Tá? As estrelas. As estrelas mostram que você está recebendo muitas mensagens à noite. Acredite nas suas mensagens, nos seus sonhos. Se quiser chamar no WhatsApp aí e me contar um dos seus sonhos, mas você manda em áudio. Eu não vou te falar que vou responder na hora, mas eu demoro um pouquinho. Tá bom? Porque sonhos também eu estou decifrando. Não esqueçam de deixar o nome, segunda-feira é dia de benzimento. Tá bom? Vamos lá, próximo. Rose, bom dia. Rosimeire, bom dia atrasada. Não está atrasada não. Deise, bom dia. Luciano Ferreira, bom dia, Eliana. Bom dia. Sussuave, Wagner, meus pais estão vendendo um imóvel. Será que conseguiu? Vamos lá, três cartinhas para a Sussuave. Sussuave está sempre com a gente aí. Gente, vamos compartilhar essa live, vamos ajudar os amigos que estão necessitando de saber um pouco de DNA, que estão precisando saber um pouco para melhorar da ansiedade, estão precisando conhecer a TV Galáctica, conhecer os outros apresentadores, conhecer os outros programas. É uma TV feita de espiritualidade, ufologia, expansão da consciência, né? É isso que a gente passa para as pessoas. Vamos lá, o imóvel. Agora, olha, existe muita energia negativa para vender esse imóvel. Deu os ratos aqui. Então, é muito roubo de energia, vai dar um pouco de dor de cabeça, mas deu a cruz. A cruz significa que tem alguma coisa também do passado, mas só que Deus está ajudando bastante para mudar essa energia, né? Que é o três, é a sorte, seis é o equilíbrio. E o nove, a espiritualidade está te ajudando. Deu a carta seis das nuvens, né? Eu acho que tem alguma documentação para estar arrumando, mas eu vou colocar em cima dos ratos. Vai ter um amigo que vai estar ajudando, deu o cachorro, tá? Vamos colocar em cima das nuvens? Deu as mensagens, faça tudo no papel. Deixa eu ver no pendro. Agora, aqui no pendro, na mesa cósmica cigana. Esse imóvel vai ser vendido em dias? É semanas? É meses? Quantos meses? Dois a três meses para estar vendendo esse imóvel, tá bom? Pelo preço que você está querendo. Lógico, se quiser baixar, tudo hoje é oferta que eles vão querer diminuir o valor, né? Eliana Cristina Alassiati. Também estou num processo de pouco trabalho profissional. Eliana, eu senti daqui a sua energia e me fala que você não deve deixar essas coisas te abalar. É só uma fase que está passando. A energia do trabalho vai estar mudando para você agora, entre o dia 31 de março, qual dia? Dia 9 de abril, entendeu? Aí você fala, ele não jogou baralho. É a intuição, é o seu espiritual já falando com o meu e já passando o recado para você. Porque quando a gente trabalha com os baralhos, trabalha com a energia, a frequência da pessoa, o seu espiritual fala com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram, as perguntas que deixaram no Instagram. Vamos lá. Vamos lá, procurando aqui. O Lelê, Lelê, pode deixar a pergunta aqui no Instagram. Bom, aqui teve... Tem muita gente deixando o nome. Gente, o nome para benzimento, deixa no Instagram. Wagner Dorim, terapeuta, com W e M no final. Etienne, siga na Conceiro. Vamos lá, agora aqui de volta. Vamos ver no YouTube. YouTube, vamos lá, gente. No YouTube, Adriana, que caminho devo seguir? Adriana Lipe, vamos lá. Caminho você deve seguir. Caminhei por todos os caminhos. Essa energia dos caminhos é maravilhosa, pessoal. Eu lembrei agora quando eu cantava no coral. Eu fui kardecista há 10 anos, pessoal. O caminho que você deve seguir é o caminho que vai se abrir. Um caminho novo, a cegonha. Você tem que estar preparada dentro de você para esse novo caminho, para esse novo projeto que está aparecendo de trabalho, tá? Pois tudo aquilo que você plantou no seu passado está vindo à tona aqui. As árvores. As árvores significam aquelas sementinhas que você plantou, você vai colher agora. Então, os seus projetos vão começar a dar certo, tá bom? Vamos lá. Érica, bom dia. Gostaria de saber sobre minha vida conjugal e profissional. Vida conjugal, vamos lá. Vida conjugal. As coisas estão indo muito rápida na sua vida. Precisa estar fazendo um trabalhinho muito legal aí, Érica. Você precisa falar com o seu esposo e colocar de um lado, numa folha, as coisas boas que você gosta dele, as coisas ruins que você gosta dele. Na verdade, vocês precisam fazer uma autoanálise dentro de vocês e ver o que está acontecendo. De repente, procurar uns amigos. Tem umas coisas do passado que estão mexendo muito no resto de vocês. Coisa de família. Isso está sendo abalado. O seu lado profissional, eu vejo as coisas se engajando até junho desse ano, tá? Ângela Lopes, bom dia. Adriana Lippe, bom dia. A jornada, a jornada eu sou. Olá, ser de luz, abençoado. Gratidão, Dorinho. Eu faço limpeza em casa com o Paulo Santo todos os dias. Posso continuar esse ritual de limpeza junto com o decreto da Karen? Pode continuar sim. Maravilhoso. Quem é aluno da Karen, quem gosta de cristais, vamos passar um banho agora maravilhoso para os alunos da Karen? Vamos lá, gente. Minha mulher é maravilhosa, essa linda. Olha, você vai pegar, vamos fazer uma conta bem legal. Vamos pegar nove pedras de cristais, pedrinhas pequenas. Se você tiver cristais grande, vamos lavar elas, né? Vamos deixá-la no sol, vamos deixar um pouco ela pegando a lua e vamos colocar ela dentro de um balde d'água, meio balde d'água. Eu acho que um balde inteiro, você coloca inteiro e vai dormir da noite para o dia. De preferência, na luz da lua, né? E aí você cobre com um pano branco, tá? Vai entrar a energia da lua. Você vai chegar de manhã, tomar seu banho normal, depois vai tomar um banho do pescoço para baixo, que isso vai ajudar nas frequências de hoje, abrir mais sua pineal, o terceiro olho e vai alinhar você também. Sobrou aquela água, o que você vai fazer? Você também vai limpar a sua casa. Se você quiser colocar no spray, você coloca para purificar em todo lugar. Você que faz o decreto da Karen, faz o decreto dos actorianos. Se não, você pode estar pedindo no e-mail do TV Galáctica. Eu vou falar para a Karen mandar um decreto desses banhos. Olha só, até engasguei na hora que eu fui falado dessa frequência, dessa energia maravilhosa. Deu um negócio aqui como... Eu acho que muitos de vocês estão presos, estão sentindo preso aqui a garganta. Precisa soltar para fora. Solta para fora, pessoal. Uma dica que eu dou. Está tomando banho? Deixa a água cair aqui nesse... Aqui atrás desse... Aqui, abre os braços e começa a gritar, começa a cantar alto. Solta para fora as mágoas, solta para fora a tristeza. Deixa essa bola de pelo que está presa dentro, aqui na garganta de vocês, e sai para fora. Tá? Esse é um trabalho que eu faço muito, eu ajudo as pessoas. Angela Lopes. Bom dia, Dorinho. Estou no celular da minha mãe. Meu nome é André Augusto. Perdi um aumento de salário. Eu vou conseguir... Eles não vão dar o que realmente você merece, mas eles vão te dar uma ajuda bem melhor. Você vai ter benefícios melhores. Isso por agora. O aumento que você tem... Vai até julho. Vamos lá para o... Para o Facebook. Vamos lá. Luciana. Bom dia, Dorinho. A todos. Gostaria de saber como será o ano para mim. Esse ano, Luciana, mostra um ano de muitas mudanças na sua vida. Mostra a criança também aí, entrando uma energia maravilhosa na sua vida. Trazendo novos conhecimentos, novas alegrias, trazendo nova prosperidade para você. Trazendo uma coisa diferente aí. Veja uma coisa mudando na sua vida. Pessoal, vamos compartilhar. Vamos ajudar a TV Galáctica. Vamos ajudar o Espaço Galáctica. Vamos lá. Vamos continuar no DNA. Três agora. O DNA... Vamos lá colocar o óculos, né? Senão eu não enxergo. O DNA responde a interferências da luz e laser, né? Continuando. Nessa linha de pesquisa, e os pesquisadores russos, o Dr. Vladimir Porpuni, colocou o DNA em um tubo e enviou feixes de luz laser através dele. Quando o DNA foi removido do tubo, a luz laser continuou a espiralar no DNA, formando como pequenos chakras em um novo campo magnético ao redor do mesmo, maior e mais iluminado que o interior. O DNA mostrou-se agir como um cristal quando faz a refração da luz, concluindo que o DNA irradia a luz e recebe. Está descoberta, esta descoberta levou os cientistas a uma maior compreensão sobre o campo eletromagnético ao redor das pessoas. E assim como também a compreenderem que a irradiação emitida por curadores e sensitivos acontece segundo esse mesmo padrão. Recebem a irradiação e a irradiar aumentando e preenchendo com a luz do campo eletromagnético ao redor. Assuma o comando ao seu ser. Você assuma o seu comando, assuma a sua energia, confie em você. As pesquisas estão ainda em fases iniciais e os cientistas acreditam que ainda vão descobrir muitas outras coisas interessantes. Por exemplo, a conclusão nos estimulam a continuar com as técnicas de afirmações positivas, cuidando dos nossos pensamentos e das imagens que por eles geraram, a fim de que as transmissões sejam correspondentes à saúde, ao bem-estar e à harmonia enviada, não apenas ao DNA, como também para todo o corpo. Tenho certeza de que o nosso DNA agradece por suas informações positivas transmitidas a ele. que qual melhora as suas transmissões verbais e mentais. Comunique-se ao seu DNA positivamente, como seu corpo, e reprograme você mesmo seu corpo. Você reprograma seu DNA. Você muda seu DNA. Essa nota e todas as informações do texto acima estão contidas no livro Venetis. Eu vou colocar para vocês aí. Resume e comentados por Barbier Bell. O livro, infelizmente, só está disponível em alemão até agora. Você pode alcançar os autores aqui, tá? E também, ouvir também neste vídeo, né? Tem um vídeo aqui do YouTube, que eu também vou estar passando para vocês, que eu achei muito interessante, que eu recebi sobre o DNA, né? Porque é interessante para nós, que somos médios, saber que isso também vem no nosso DNA. E que todos vocês são médios. Só precisam acreditar. Então vamos acreditar. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Vamos lá. Rôbeleza, estética. Bom dia, Dorim. Meu pai vai voltar a falar comigo? Vamos lá. Três cartinhas na parte da família. É uma maravilha essa mesa cósmica cigana, pessoal. É uma energia. Ele está com dúvida, tá? Você deve dar uma segunda chance. Aqui mostra você, mandando uma mensagem para ele, mesmo que ele não responda, isso vai ser bom. Ele é coração duro, tá? Mas só que Deus está abençoando. Ninguém separa um pai e um filho, nem um filho e um pai. Aqui mostra que sim. Isso em menos de... Olha, não dá um mês agora para vocês se falarem, viu? Especialmente agora que eu estou mandando uma energia, assim, dos acturianos, uma energia cigana, uma energia dos xamãs, uma energia de toda a fraternidade branca, dos mestres seccionados, de Arcanjo Miguel, para vocês agora, todos. Vamos aqui, pergunta no Elenir, vida profissional de meu filho Leonardo. Leonardo, as coisas parecem estar difíceis para você. Você, às vezes, está se incomodando com alguma coisa que estão falando para você. Mas não se preocupe, pois você é uma pessoa de muita luz. As coisas estão sendo... A parte profissional, a parte amorosa e a parte sua de dentro. E as coisas estão para mudar antes agora do mês de maio, tá bom? Maria Carvalho, bom dia. Sandra, vamos lá. Opa. Sandra, bom dia. Maria Carvalho, bom dia. Sandra, bom dia. Marci Oliveira, bom dia. Pessoal, eu quero desculpa, mas é com grande dor no coração, uma energia maravilhosa, que eu vou encerrando esse programa de hoje, tirando mais uma mesa cósmica cigana geral para vocês, para a semana que vai se iniciar, para mim, a semana se inicia todos os dias, pois eu trabalho de segunda a segunda, eu e a Karen Rodrigues, a gente não tem tempo de parar, porque a gente tem que estar trabalhando na luz, e quem trabalha na luz, a gente não leva nada daqui. A gente só vai emanando luz para esse planeta, para essa energia maravilhosa, e sabendo que nós podemos realinhar o nosso DNA e acreditar na sua intuição. Você vê que foi estudado pelos cientistas. No trabalho, continua o sol. Na espiritualidade, as montanhas, xangô, muita justiça para vocês na espiritualidade. Na família, é o jardim, só cartas maravilhosas, caminhos abertos. Na prosperidade, seja o guerreiro, carta 1. Na proteção, a sua raiz, a árvore. No relacionamento, cuide da sua casa dentro de você, cuide dentro de você, faça a limpeza dentro da sua casa. Vidas passadas, vamos deixar o novo entrar, que é a cegonha. Amigos, pare de agir muito com o coração, use a razão com os amigos. Diga sim para você primeiro, várias vezes, depois talvez, e depois você estude se vale a pena dizer sim. Magia, a magia está dentro de você. Não acredite, fale, eu não tenho magia, eu não tenho olho gordo, eu não tenho gente pensando má de mim, porque eu sou da luz e a luz vence. Na saúde, começa a ficar esperto, algumas pessoas começam a fazer seus exames, começam a tomar o seu banho de ervas, tá bom? Que eu tenho um e-book com o banho de ervas, que vocês podem estar pedindo pelo e-mail aí do Wagner Dorin, que eu vou estar passando para vocês, ou o e-mail da tvgalática, arroba gmail, vagnerdorin, arroba gmail, o meio, deixa o passado de lado, vamos viver renascimento, vamos renascer, os caminhos estão abertos para vocês todos. Gente, muita paz, muita luz, um beijo, bom final de semana, e até amanhã, às sete da manhã, com o programa Wagner Dorin. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte, amém. Reparto minha energia com cada um de vocês, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro dos hospitais, dentro das cadeias, dentro dos manicures, dentro da onde a minha energia for, você que está dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro dos táxis, aonde você estiver. Beijo no coração e se sinta abraçado pelo Wagner Dorin. Amo cada um de vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Que saudade, já não vejo a hora de chegar amanhã.